Nesse vídeo você vai ver 7 dicas para ter crédito aprovado. Ficou curioso? Então continue assistindo. Conseguir um cartão de crédito, empréstimo ou financiamento parece fácil, mas só parece. E isso tem uma razão. O banco ou financeira precisa ter uma confiança de que o cliente vai honrar com compromissos do pagamento. Por isso, existe uma análise documental e de crédito para saber detalhes da sua vida financeira e assim poder conceder ou recusar o crédito. É a mesma coisa de prestar dinheiro a um amigo ou conhecido. Antes de fazer isso, você vai dar uma analisada e ver se pode confiar nessa pessoa, não é mesmo? Sabia que existem pessoas que têm o score alto, aquele que mede a sua confiança como consumidor, e que nunca deveu e mesmo assim não consegue um produto de crédito? Ainda nesse vídeo você vai ver o porquê. E antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que vão acontecer aqui no canal. Assim você não perde nenhuma dica especial como essa. Então vamos a 7 dicas para quem sabe você conseguir um crédito? Se você já tem uma relação com o banco, você pode apostar nisso. Já que você conhece o gerente, tem uma conta, pode ser mais fácil para você conseguir esse crédito. Então a nossa primeira dica é aposte na relação com o banco. E aí vai uma dica que muita gente não conhece. Tenha nome na praça. Tem gente que não tem cartão de crédito nem contas no nome. Assim fica difícil saber se você é um bom pagador ou não. Então é bom passar algumas contas para o seu nome, como a energia, a água, por exemplo, e se conseguir um cartão direto com o seu banco. Mantenha o nome limpo. Essa é uma das dicas primordiais para você conseguir o crédito. Aqui na descrição do vídeo tem um link para outro vídeo explicando como você pode fazer isso, ou seja, como começar a limpar o seu nome. O seu histórico financeiro manda muito. Se você já teve dívidas ou se deixou algumas dívidas prescreverem, pode ser que eles manchem um pouco aí o seu histórico financeiro. Então fique de olho nele para conseguir crédito. Mantenha os seus dados atualizados e os informe corretamente, principalmente no site de órgãos de protesta. Não minta nem omita seus dados. E se mudar de endereço, lembre-se de atualizar. Lembre-se de pagar as suas contas em dia. Lembre-se do cadastro positivo, que agora todo mundo está incluso. Isso ajuda você a ser conhecido como um bom pagador. Por último, escolha o produto de crédito certo para você. Por exemplo, um cartão de crédito. Se ele tem uma anuidade ou uma renda mínima que se encaixe com você, benefícios ou qualquer outra coisa que possa impactar na sua vida financeira. Escolher o produto certo é fundamental. E olha essas curiosidades antes de a gente encerrar esse vídeo. E quem tem score alto e nome limpo e mesmo assim não consegue ser aprovado no crédito? Bom, a resposta é bem simples. Cada banco ou instituição financeira tem um meio próprio para fazer a sua análise de crédito. E por segurança, esses meios não são divulgados. Eles levam em conta diversos fatores. Mas lembre-se, dívidas atrasadas lá atrás ou a escolha de um produto errado pode afastar as suas chances de ser aprovado. Olha, é importante lembrar, nós estamos te passando dicas de como tentar conseguir o crédito, mas não é garantido que você seja aprovado. Como dissemos, cada banco e instituição financeira tem um meio de analisar seus clientes. Mas olha, estamos na torcida com você. Você sabe em quanto tempo o seu nome fica limpo depois de você quitar todas as suas dívidas? Bom, as empresas têm até 5 dias úteis depois de você quitar ou fazer uma negociação e retirar o seu nome dos órgãos de protesta. Olha, pedir muitos cartões de crédito ou qualquer produto de crédito, como um empréstimo, um financiamento, pode atrapalhar a sua pontuação. Caso você seja recusado, o bom é esperar de 3 a 6 meses para refazer o seu pedido de crédito. E aí, gostou do vídeo? Anotou as dicas? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e acompanhar as redes sociais aqui da Fórmula. Nós vamos estar sempre por aqui, descomplicando os bancos. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho